Beleza, eu tô onde aqui, senhor? Ah, tô aqui Tá, eu preciso pegar o carro que tá ali E eu vou mostrar pra vocês um atalho Pra chegar onde o pessoal quer que eu chegue Vamos voltar aqui Beleza Tá cá Peraí, tem esses caras aqui, esses caras não vão me deixar em paz Beleza Tem outro, opa aí, tem outro aqui da malvadeza, ó Esses caras aqui da malvadeza Tá bom, beleza, o que que eu vou fazer aqui? O local final dessa Dessa Missão Você tem que fazer aquele caminho que eu fiz Na outra Da outra vez, que eu tava querendo mais XP Ok, a L tá ali Você vai pegar seu carro, vai vir pra cá Vai ser bem mais fácil você fazer isso Do que você fazer o caminho todo ali por dentro Vai ter muito menos inimigo Beleza Você salta aqui É aqui? Meu Deus, meu Deus Meu Deus Onde que foi isso? Rapaz Esse jogo Esse jogo é de maluco, velho Vocês viram, velho O carro apareceu do nada, velho Saiu tirando em mim, tá bom? O carro apareceu do nada, do nada, senhor Caramba Ó aqui, ó Outro aqui, ó O que que é isso? Aqui, ó Você sai aqui Rapaz, esse cara não tem pena Pula aqui nessa pedra Rapaz Que susto eu tomei Esses caras não tem pena Você vem por cá Beleza E você vai chegar nessa igreja aqui Pega essa arma aqui Nossa, ó Uma pistola da Molly One Rapaz Esse negócio aqui tá show Show de bola Peraí, eu tenho essa aqui Eu tenho isso aqui Isso aqui É a pistola vai entrar no lugar Do Da shotgun Isso aí Vou pegar esse aqui também Não vai fazer mal Vou botar até a pistola aqui Da mão de novo Beleza É aqui que vai rolar O duelo final Entre esses caras Então Eu tenho que achar Onde tá o O O baú Que eles roubaram Pronto, já achei O baú tá aqui E aí agora Vai ter o duelo O duelo final Deixa eu trocar aqui Que eu quero botar Tá Essa arma tá no lugar certo Beleza Ali tá o Jettler E o Bobley Vamos lá E agora vai virar O duelo Tipo aqueles filmes De Bang Bang Beleza Vai ficar os três agora E aí quando A primeira coisa que você faz É sair de perto um pouquinho Enquanto começar o duelo Pronto Beleza Deixa eu jogar uma granada E sair Atirando aqui no infeliz Já foi Uhul Só alegria Estão vendo que eles dão Bastante XP E tem o seguinte Esses caras Pegar esse sniper Eles deixam cair Duas armas lendárias Esse cara Deixa cair Um Assault Rifle Lendário Chamado Veruk E esse cara aqui Que morreu O da Hyperion O outro Que eu nem sei Onde foi parar Cadê o corpo dele Desapareceu Sumiu Entrou no chão Foi embora O outro deixa cair A Layuda Que é um dos melhores Snipers Do jogo Talvez o melhor Pronto Yeah Arma Uhul E a recompensa É Essa Relíquia Essa relíquia Ela vai lhe dar Mais XP Em combate Você vai ganhar Mais experiência Por matar os inimigos E vai ajudar você Um pouquinho A avançar No seu No seu personagem Então eu já vou Botar ela aqui Deixa eu pegar No lugar de dano Eu vou preferir Mais XP Pra poder avançar Um pouquinho mais rápido O personagem Deixa eu ver Se caiu uma arma Boa aqui Ahn Não Essa aqui Também não Essa aqui Também não E Bom Isso aqui sim Beleza Isso aqui sim Isso aqui é uma Shotgun da Hyperion Beleza Isso aqui tá bom Mas como a gente Tá aqui Não custa nada A gente Dar um saque Aqui nessa região Porque como eu falei Essa região Ela é boa Pra XP Inclusive Talvez tenha até Um chefe Aqui Caramba O que foi que aconteceu Comigo Cai aqui Bom O chefe Não tá ali Mas Beleza Vamos ver aqui Tem um chefe Que é um Spider Acho que é Black Queen Ele fica aqui Não tá aqui Agora Dá uma pena Esse chefe Ele é bom Ele fazer XP Mas deixa eu ver Aqui Já tô chegando Nível 18 Vamos lá Vamos lá Vai feliz Morra aí Vai Tem esse aqui Deixa eu ver O que nós temos Aqui Uma pistola Do elemento Corrosão A galera Não apareceu Tem aquele Spider Ant Ali Dando mole Passei de nível Vamos pegar Mais um Money Shot Que não é É sucesso Só alegria Money Shot Facilita a vida Da gente Demais Nossa Sai pra lá Infeliz Opa Esse escudo É melhor que o meu Mais 170 Mas também o escudo Eu tô utilizando Acho que nível 15 Esse aqui É de nível 17 Vou botar ele Mais dano O cara é dano Meu irmão Quem é que tá aqui Senhor Sai pra lá Rapaz Oxente O que é Isso aqui É Veio outro Ah Spider Ant Não tá de boa Aqui Agora os caras Vão querer começar A aparecer Tá de brincadeira Com minha cara Vamos Vamos Nada Nada pra você Tá aparecendo Mais gente Aqui Ah Vai embora Vamos embora Essa região Vocês já viram Aqui qual é De meio Não precisa Voltar aqui E agora O caminho É sair Por cá Mesmo Subir A ladeira Deixa eu vir aqui Subir a ladeira Pegar o carro E voltar E voltar Pra fazer Outra missão Estou no nível 18 Aquele esquema Deixa eu ver aqui Ok Vamos lá Vou fazer uma missão Deixa eu ver Acho que é uma missão Do Scooter Acho que é Uma missão Que o Scooter Ele Como é que se diz Ele tá tentando reconquistar A namorada dele Acho que é essa missão Vamos fazer essa missão Acho que ela é melhorzinha Por agora Vamos lá Vamos voltar Vamos voltar Para Santuário E vamos pegar Essa missão Estava pensando Nela hoje Vamos lá Beleza O Scooter Tá Pro lado de cá Vamos lá Vamos falar Com eles Eu não sei Temer Não